Mundo velho Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que perdi o meu amor Vou caminhando com tamanha dor no peito Nem sequer tenho o direito de erir com o meu amor Embora triste não me sai da minha lembrança Corra atrás da esperança que sempre me enganou Embora triste não me sai da minha lembrança Corra atrás da esperança que sempre me enganou Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que alguém me enganou Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que perdi o meu amor Em minha frente vejo uma luz colorida Uma estrada bonita nela eu quero ser feliz Enquanto isto procurando uma saída Vou levando a minha vida como destino aqui Enquanto isto procurando uma saída Vou levando a minha vida como destino aqui Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que alguém me enganou Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que perdi o meu amor Em minha frente vejo uma luz colorida Uma estrada bonita nela eu quero ser feliz Enquanto isto procurando uma saída Vou levando a minha vida como destino aqui Enquanto isto procurando uma saída Vou levando a minha vida como destino aqui Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que alguém me enganou Mundo velho, mundo velho enganador Foi nele mesmo que perdi o meu amor Mundo velho, mundo velho enganador E aí Amém Obrigado.